Antes de começar o vídeo, clique no like e se inscreva no meu canal no YouTube. A vítima inundação eventual agora continua a fazer o deslocamento que preocupa com a eletricidade do Estatuto de Deslocados. O coordenador durante o Fulantolo tem que curar o Bemos e a comunidade do Estatuto de Deslocados. O problema é que o deslocamento se enfrenta com a eletricidade que não se liga para o Estatuto de Deslocados e o Estatuto de Deslocados e o Estatuto de Deslocados. Nós contribuímos para o desenvolvimento do Estado de Deslocados, mas se mudarmos, nós temos que governar, nós temos que fazer o dialogo. Nós mudamos para o Estado de Deslocados. Primeiro, mudamos para a evacuação do Estatuto de Deslocados. O Estatuto de Deslocados, se refugiar o estado, nós temos que fazer o estado genom das alterações. E depois, mudamos para a informação, que é que nós mudamos. Até que nós nos tornamos responsável pelo Estado. A extensão da proteção civil, a proteção civil é o Estado. Nós nos tornamos responsável pelo Estado. e vai virar. Agora temos o tempo que está acontecendo. Tem que dizer que a gente tem que realocar a mim. Realocar e alocar. Para fazer o seguro. Agora o total chefe de família, Ruanuluresin Lima, Maxeyela e o campo deslocado do Capela B de Quera. Laura da Cruz, Dilma Suzete, ZMN.